E por causa do RVP, ele se quiser pode ir para o exército Ou seja, ele foi convidado, como ele fala no vídeo dele Como ele fala no canal dele, ele não foi convocado Ou seja, mesmo sendo brasileiro e mesmo tirando o green card russo Você só vai para a guerra se você for convidado e você aceitar, né? Óbvio E ele, inteligentemente, diferente de muita galera que eu vejo comentar sobre Rússia Ou tomar partido em uma guerra que não tem nada a ver com a gente que é brasileiro Eu vejo gente indo, teve um rapaz no meu estado, eu sou de Segipe, que foi também Mas foi para a Ucrânia, né? Enfim Cada um com sua vida, cada um com seu cada qual, mas eu particularmente não iria E ele também não foi E é isso Então, respondendo a essas perguntas que sempre aparecem Brasileiro não pode ir para a guerra Então ele não é chamado para ir para a guerra Só se ele tiver o direito de morar aqui e ele aceitar, né? Que não é por convocação, é por contrato Ou seja, gera dinheiro Bom, no mais agora, eu estou... Hoje o dia não está quente, como esses dias estavam muito quentes Ele está um dia, assim, bem puxado Um dia, estava ultimamente, desculpa, eu estava lendo aqui uns comentários para ler Para vocês Deixa eu ver se isso aqui eu posso mostrar Ah, tá Mas eu acabei me perdendo Voltando ao que eu estava dizendo Hoje está um dia bacana Está um pouco friozinho O que relaxa muito E eu estou indo lá pegar um presente, né? Que eu gosto dessas coisas de aromatização É... Enfim, eu gosto dessas coisas natureba e tal E ela vai me dar, minha amiga, um Como é o nome daquilo Negocinho que fica soltando aquela fumacinha Você bota água Pinga essência e ele fica Soltando ar, assim Eu não sei o nome, esqueci Bom E eu vou mostrar para vocês um pouco da cidade Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta interessante Que eu posto aqui para vocês Ah, tem um comentário aqui no meu vídeo que eu falei sobre mulheres Esse eu vou fazer questão de ler Eu fiz um vídeo falando sobre essa... Como é que eu posso dizer? Estereotipação de que a galera tem de mulher russa Esposa perfeita E aqui só tem mulher para casar e papapá E eu falei que muita gente disse que no Brasil não tem mulher suficiente para casar, né? Não há mulher no Brasil para casar Que as mulheres são vulgares e pipipi Pó, pó, pó Aí eu respondi Eu fiz um vídeo dizendo que eu vejo muita reclamação de homens do Brasil sobre as mulheres brasileiras Aí eu comentei bem assim Que se as mulheres do Brasil estão sendo... levando reclamação Eles estão incomodando os homens É porque elas estão no caminho certo E um rapaz comentou bem assim para mim, ó Se os brasileiros estão reclamando das brasileiras É porque elas estão no caminho certo Ele escreveu entre aspas, né? Sua frase é um grande desserviço para a sociedade brasileira Ui, que dor, meu pai Ai, ai Chore não, neném Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês Eu já acreditei em muita coisa Eu já tive muitos comentários na durante a minha vida Muitas ideias com relação a isso De família De casamento De filhos E no final da conta Eu aprendi ao longo dos anos Estou fazendo 40 anos o próximo ano agora E a maturidade está me trazendo algo que é muito claro Cada pessoa tem direito de viver a vida dela Da maneira que ela quer Da forma que ela quer Se algo nos incomoda Se algo não gosta Como por falar Ai, eu quero mulher Um exemplo Eu quero uma mulher tradicional Eu quero uma mulher que pense em casar Constituir família, ter filhos Então, procura uma mulher assim para você E deixa quem não é viver a vida dela Bem assim serve para os homens Bem assim serve para quem não quer ter filho Bem assim serve para quem gosta das pessoas do mesmo sexo Não importa Ah Eu ouço muito isso Ah, mas e a família? Porque não vão ter filhos Mano, não importa Sempre vai ter alguém para fazer filho Sempre vai ter alguém que pensa com você Isso é conversa fiada Ai, que a sociedade vai acabar nada Acaba nada A galera tem uma preocupação muito louca E eu tenho visto que tem crescido muito no Brasil Uns coaches Uma galera com discurso assim, sabe? Inclusive Uma galera de mulheres também, né? Um público feminino Que ai que tem que fazer isso Ai que tem que ser assim Ai que tem que ser esposa premium A vida já é tão complicada, gente As coisas já são tão difíceis O que é um grupo, tipo com alegria O que é isso? Caso, amor de政治 E eu tenho um trabalho O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti